A terra em transe, abortei meu navio, no caos na barra Para os amigos, posto nas redes sociais, muito obrigado mesmo Vocês não tem noção do tamanho dessa força que vocês dão pra gente Cada pessoa que compartilha ali, que ajuda a divulgar, é super importante Então é isso aí, hoje pra vocês aqui, radioatividade, vamos nessa, fiquem ligados Então galera, a radioatividade começa com um sol sustenido com sétima maior Simplificado né, no caso, só tem aqui a sétima Simplificado que não é aquele acorde completão, né, dissonante É só a tônica e a sétima Que é sol sustenido e sol aqui na corda ré Lembrem de deixar a corda lá abafada no meio Então depois que você montou isso aqui, bem simples Só pra passar o baixo pra o lá sustenido Quer dizer, não seria a nona, né, do acorde Então, é assim A terra em transe, abortei meu navio No caos na barra, pesada na ribeira Quando chegar nessa parte eu paro de fazer isso E me preparo pra fazer a mesma coisa, um oitavo acima E aqui, começa aqui na corda ré Corda ré, nota Sol sustenido Aqui é o sol, na corda si E aqui é o lá sustenido Então é só essa mudança Igual E começa justamente na parte Preste atenção na batida também, que é assim Eu quero, espero Preciso de algo novo Nos alto-falantes Milagres do povo Aí já viu o refrão Vamos mostrar agora Então como vocês viram o refrão, começa em fá Depois Sol sustenido Dó menor E ré Percebam que antes dessas notas tem essas passagens Que você deve fazer, é apenas uma batida Então vamos lá, refrão Avenida 7 Estrela do Norte Bandeira e pau forte Sem medo da morte Eletricidade No meu coração Na rádio a canção Radioatividade As portas do carro Eu ando de braços Bem dados com a loucura Avenida 7 Avenida 7 Estrela do Norte Bandeira e pau forte Sem medo da morte Eletricidade Eletricidade No meu coração Na rádio a canção Radioatividade Então agora para a parte do Castelo Branco Rio Vermelho Que eu faço exatamente O que é tocado no verso Na hora que eu subo a oitava Vou pôr o oitava acima Mas ele tem uma Uma notinha a mais aqui Que é um lá sustenido Que você põe na corda Mi Então fica desse jeito Vou fazer ele já colado com o solo Depois eu repito o solo de novo Para vocês Ok? Castelo Branco Rio Vermelho Narciso com medo De olhar no próprio espelho Então vamos lá Vocês viram que já cai direto Terminou o solo Já cai direto no último refrão Vou fazer o solo de novo Música 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 Então é isso Depois que já cai no refrão O refrão vai ter a primeira sequência igual Música Só que em vez de repetir agora Vai pro sol sostenido Música Eletricidade No meu coração Na rádio uma canção Radioatividade A terra em transe A terra em transe A portei meu navio Então é isso Então é isso meus amigos Essa edição do Aprenda a Tocar Fica por aqui Espero que vocês tenham aprendido Tenham tirado suas dúvidas Qualquer coisa pode mandar mensagem pra gente Não tem problema Então até o próximo vídeo Faz de rock'n'roll Pra todos vocês aí Muito obrigado No meu encalço Mas eu e os meus brotões Não damos passo em falso O Abaeté Não é só Um alagô escura Não é só